Abertura Opa, opa, opa Mas que nada Será da minha frente que eu quero passar O samba está animando O que eu quero é sambar Este samba É misto de maracatum Essa bandeira do céu, essa bandeira do túco Imagina que o seu papo é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, ali, ai, oh Oh, 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 oh Mas que nada, sabe a minha vez que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é salvar Este samba que é visto demais Essa bandeira do túco Essa bandeira do túco O samba de preto tú Imagina que o samba como esse é legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá